Salve rapaziada, como vocês estão? Bom, vocês estão vendo que tá diferente aí, né? Tá diferente aqui a tela, tá tudo diferente O que vai acontecer hoje? Vamos fazer um react, né? Aproveitar que vai voltar já o campeonato paulista Já com o clássico, o Palmeiras e o Corinthians Então o que eu vou fazer? Vou pegar aquele vídeo Lá da semifinal do Paulista Que é um dos vídeos mais acessados da TV Alviverde E eu vou pegar esse vídeo e a gente vai fazer um react Contar algumas coisas que aconteceram num dia, né? Que não deu pra falar no vídeo, né? Acontecer, tipo, bastidores, né? Pra falar um pouquinho pra vocês como que foi Então aí vamos começar Então eu nunca fiz um react, então é o primeiro Então eu espero que vocês entendam aí, né? Que eu tô me adaptando ainda Então é isso aí Primeiramente, esse jogo aqui foi muito difícil conseguir ingresso, né? Esse jogo foi difícil conseguir ingresso Então o que eu tive que fazer? Eu tive que comprar ingresso pelo Palmeiras Tour Eu comprei ingresso pelo Palmeiras Tour Deixa eu ver se tá gravando aqui Eu comprei ingresso pelo Palmeiras Tour E eu tive que ir junto com os ônibus do Palmeiras Tour Eu queria ir junto com a caravana, né? Com os torcedores que nesse dia pegaram o trem Entraram no trem Foram lá da Barra Funda Até o terminal Dom Bosco Que fica perto de Itaquera Depois foram a pé Eu queria ter ido desse jeito Mas não deu, né? Então Não deu, então eu tive que Comprar do Palmeiras Tour Ir pra um hotel ali na Zona Norte Desse hotel Os ônibus sairão de lá Pra ir pro estado de Itaquera Então vamos ver Primeiro já chegou Eu já tava esse doidão aí Que eu nem sei Nem ia pro jogo esse maluco aí Mas ele tava lá doidão Eu falei Vou filmar esse maluco aí Vamos lá, vem Aí a rapaziada também Bebendo aí na porta desse hotel aí Que a gente ia pegar os ônibus Isso daí já é dentro do ônibus já do Do Palmeiras Tour já Passando um jogo lá Aí a gente chegando em Itaquera já E a cavalaria da polícia também já fora Olha os gambas lá Os gambasada lá Tudo lá E saindo do ônibus Essa época aqui a TV Verde não tinha uma câmera tão boa Mas dava pra registrar, né? Tinha muito policiamento esse dia também E eu fui sozinho nesse jogo, né? Nem o Donati, nem o Pepe, ninguém Acompanhou Eu tava sozinho nesse jogo aí Representando a TV Verde Aí os ônibus tudo mundo aí, ó Chegando Esse daí foi a primeira vez No estádio lá da Galinhada Você é uma bosta Pode ver que é o comentário já da galera Falando mal do estádio Que realmente o estádio Não é clubismo Mas não é nada demais esse estádio, né? Pelo tanto que gastaram com esse Aí a área das lanchonetes lá Se você desce uma escada Tem umas lanchonetes Não, aqui eu tenho que parar aí, rapaziada Essa hora é muito bom Porque é um xingamento, né? Ficar ali dividido entre os torcedores do Palmeiras e do Corinthians Mas esses xingamentos, esses malucos Foi os melhores, né? Vou até voltar um pouco pra gente começar de novo aqui E pegar eles aqui, o xingamento É muito bom o xingamento que eles... Banguelo do caralho É muito bom, rapaziada Acho que essa música aqui Era uma das primeiras vezes que estavam cantando essa música aqui da Mancha Muita gente ainda nem sabia cantar E eu não sabia essa música Aí o Palmeiras entrando pra aquecer E a torcida já mandando aqui, ó Só tiveram duas ganhas Pegaram, falaram de pegar Vamo Dudu, hein? Felizmente foi embora Toda a morte, cara Aí é palavrãozinho, né? De leve Até abaixar um pouquinho Porque é capaz do YouTube Não deixar nem postar o vídeo, né, rapaziada? Esse é um canto antigo, né? Que usado muito, né? Na década de 90, né? Até arrepia, rapaziada Nessa hora arrepia, né? Corpão, corpão, corpão Corpão, corpão, corpão Corpão, corpão Corpão, corpão É navicano Filha da puta, é coritiano Não tem nada mais gostoso disso aí, rapaziada Torcida dividida Você xingando os caras na casa deles É a melhor coisa do mundo Espero que volte algum dia Não, 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 eu não me engano Filha da puta, é coritiano Não, não, eu não me engano Filha da puta, é coritiano Não, não, eu não me engano Filha da puta, é coritiano Eu não sabia Se tudo é o Palmeiras do show da vida Vamos jogar porraça aos jogadores Vamos jogar porraça aos jogadores Somos a mancha verdinha mais temida Sigo o meu Palmeiras Calama o Itaquera, hein, rapaziada Literalmente Vamos jogar porraça aos jogadores Para ganhar a taça aos jogadores Somos a mancha verdinha mais temida Sigo o meu Palmeiras pro show da vida Vamos jogar porraça aos jogadores Para ganhar a taça aos jogadores Por isso, por isso, eu estou aqui Eu sou palestra de coração Eu te ensino em todas as partes Com a força da paixão Em 93 Nós ganhamos o Palmeiras Corre em cima do campo Filha da puta 4 a 0 do perdão E aí a entrada Essa entrada do Palmeiras aí com esse mosaico Que formava 93, né Ficou muito legal aí Não sei quem já viu a foto Ficou muito bacana a bajada Agora o hino Agora E a torcida deles em silêncio A bajada formava 94 comQue Mar nos joinha Sonis no gal immigration Música A cerrada përda Lance a bêbda Como é quando surge Ó o pivete potente O gravado é que a luta ou aguarda Sabem ser ventos e afete Que a torcida do velho não tarda E o Palmeiras na tosa partida Na sua banda, meu pai é padrão Sabe sempre levar, divertir, me mostrar E me fazer campeão Defesa de ninguém passa E atacante de raça Torcina de canta e filha O nosso homem vem de mim Quem sabe ser brasileiro Você é tão azul Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Aí é o gol do Palmeiras Aí sai o gol do Vitor Ramos Aí vamos continuar aqui O meu time é vencedor Minha torcida é o terror Por isso é o meu Me dá-lhe, me dá-lhe força Me dá-lhe, me dá-lhe força Me dá-lhe, me dá-lhe força Me dá-lhe força Me dá-lhe, me dá-lhe força Me dá-lhe, me dá-lhe força Me dá-lhe, me dá-lhe força Me dá-lhe força Me dá-lhe força Ó pessoal, aqui deu um pulo já Aqui a gente já tá no segundo tempo Palmeiras tomou uma virada no primeiro tempo Se não me engano já E aí eu fui pro intervalo Falei, mano, não acredito Eu sentei lá naquela manchonete Falei, mano Não pode acontecer isso Não pode acontecer isso Na moral, velho Aí eu lembro ainda Que o jogo começou De uns três minutos Eu tava sentado lá Porque eu não tava acreditando Que tava acontecendo Aí eu voltei E aí começou o segundo tempo E o Palmeiras empatou o jogo, né Mas eu não consegui filmar Porque naquela época Eu acho que eu não filmava muito o jogo, né Mas vamos continuar vendo aqui Aí final de jogo, rapaziada Agora os pênaltis, né O tão famoso pênaltis, né Fernando Pras fez seu nome Vamos ver Muita gente ajoelhada aí Rezando Vocês podem ver aí, ó Que é foda, né A baseada Nervosismo puro, né Aí o hino antes dos pênaltis Que é foda, né Que é foda, né No cabalho é que a luta Não aguarda Sabe sempre o que vende É a frente Que a dureza do pé Não tarda E o Palmeiras adorou na partida E a samba, na verdade é padrão Sabe sempre levar De ver se importar E de quatro é campeão Defesa que ninguém faça E atacante de raça Torcida que canta e brilha O nosso alivete Ele sabe ser brasileiro Tô pegando a sua Palmeiras 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 Não, aqui já não é o primeiro pênalti não Rapaziada, desculpa Aqui já tinha Se o Corinthians Fizesse esse gol Acabava Tanto é que eu nem consegui filmar Eu filmei do telão Porque eu tava tremendo Tava tremedendo Eu sabia o que eu filmava Torcida O jogo Tava uma zona Aí filmei do telão Vamos ver Se fizesse Acabava, rapaziada Eles pensam que é fácil O rapaziada Filmar E torcer ao mesmo tempo A tremedeira Da porra O pessoal jogado no chão Olha Quem tem problema do coração Rapaziada E agora é o pênalti do Petros, né Vamos ver Vamos calar a boca Vamos assistir É você, moleque 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 É foda, rapaziada, você explica, ninguém entende, né, você é muito nervosismo, você passa o jogo todo nervoso, então na hora que se pode, é muita gente chorando, é futebol, né, rapaziada. Sabia nem onde eu ia, né, rapaziada, se eu gravo aqui, se eu vou, se eu desço. E agora é só aloprar a torcida deles. Favela, favela, direto na favela, 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 favela. Alguns jogadores embaixo também cantando o 14 do Palmeiras. É limitado, é limitado, é limitado. Isso não tem nada melhor, né, rapaziada, nada melhor do que fazer isso. Aconteceu o rival na casa dele. Já era, já era, já era. Essa daí é de praxe, né, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Olha, até colocava isso aqui, antigamente, no final dos vídeos. Valeu pra todo mundo que acompanhou o nosso primeiro react, né. Quero saber o que vocês acharam aí, né, porque eu nunca fiz um react, nem sei como é que funciona. O programa baixei agora há pouco. Então eu queria saber, né, aproveitar esse pré-clássico, já quis fazer esse vídeo aí. Então se, eu vou começar a fazer uns reacts antigos, né, vídeos antigos da TV Alve Verde, né, de jogos que eu fui. E é isso aí, deixa, se inscreve aí no canal, né. Vou tentar, a gente vai tentar fazer react do jogo de quarta também. Demorou, rapaziada? É nóis. Compartilha o vídeo aí se você gostou, se você já tinha visto esse vídeo antes do react. Demorou? É nóis. Vamos lá, hein, quarta-feira, pra cima deles. Fui.